Atenção, houve um acidente ali, o Danilo já ficou para trás, foi. Atenção, pilotos, vamos ver quem vai subir, o Danilo já ficou para trás, o Danilo já ficou para trás, vamos ver quem passa a ser o primeiro colocado, vamos ver, vamos ver. Bora, Liguita, primeiro. É o número 7. O Liguita na boca dele. Vem o Liguita. Vem o Liguita na boca dele. Vem o Liguita na boca dele.